Faz o que o seu coração tá falando pra você fazer, entendeu? Vai, cara, vai, vai, não desista, sabe? Porque vai dar certo. Quando você não desiste, as coisas dão certo. É um sentimento único, uma coisa que eu nunca vivi, sabe? Realmente, não consigo escolher uma palavra pra isso. Eu vou falar assim, garoto, eu vou bem gata garota, entendeu? Médio-erdeana, tudo! Oi, meu nome é Raquel. Eu tenho 22 anos, fiz 4 anos de cursinho e com o terceiro ano, né? Então, foram 5 anos tentando. E, finalmente, eu passei pra Medicina na UERJ. Eu vou fazer essa faculdade, esse lugar que, assim, o meu sonho sempre foi, assim, desde pequena. E, nossa, eu tô radiante, assim. Eu ainda não... Acho que a ficha, ela ainda não caiu, sabe? Eu acho que, aos poucos, eu vou entendendo melhor, sabe? Porque, nossa, eu tô, tipo assim, cara, me belisca, entendeu? Isso não é real. Acordei de manhã, vi que saiu o resultado, e eu falei assim, não, calma. Acordei dos meus pais, a minha irmã, o cachorro, o meu irmão. Chamei todo mundo, todo mundo, assim. E a gente viu juntos o meu nome ali, sabe? Foi uma coisa, assim, uma sensação... Cara, eu nunca vivi nada parecido na minha vida, sabe? Eu percebi ali que, cara, valeu a pena, sabe? 5 anos valeu a pena, sabe? Eu tô realizando meu sonho, sabe? Meu sonho, assim, de infância. Só assim de falar, já fico emocionada. E aí, ali, assim, a gente abriu uma garrafa de champanhe, 7 horas da manhã. Eu não tinha nem bebido água ainda. Foi a primeira coisa, a gente abriu uma garrafa, a gente comemorou, e a gente ligou pra minha família toda, pros meus amigos. E foi, assim, uma coisa realmente... Ai, eu ainda tô sem acreditar. Cara, o Team Foco foi uma bênção, assim, de verdade. Porque eu vim pro Foco e eu tava muito triste, sabe? Porque eu tinha batido na trave na UERJ, eu não conseguia entrar por meio ponto. E, então, eu vim pra cá muito, assim, cara, não quero ir, sabe? Tipo, caraca, eu vou ter que fazer cursinho de novo. Quarto ano de cursinho, eu não tô acreditando nisso. E aí, eu vim, assim, meio que sem conhecer muito bem, sabe? Vocês, enfim. Vim pra dar mesmo, colocar a cara no sol, sabe? E, cara, vocês foram uma bênção, assim, porque eu tinha desistido da UERJ, sabe? Porque eu falei, cara, a UERJ não é pra mim, sabe? Eu desisto, eu só vou ficar no Enem. No Enem é muito mais fácil. Essa ideia doida, né? E, cara, vocês me fizeram sonhar de novo com isso, sabe? Eu sonhei de novo e eu tô realizando isso, sabe? Então, o foco, assim, ele foi, cara, realmente uma bênção de Deus, assim, sabe? Pra mim. Cara, eu sou eternamente grata a vocês, a esse lugar aqui, a Carol, enfim. A todo mundo, sabe? Que me acolheu muito bem. Aqui realmente é uma família, sabe? Cara, é uma sensação, sabe? Uma coisa que eu nunca senti na minha vida, sabe? É um misto, assim, e é um sentimento único, uma coisa que eu nunca vivi, sabe? E, cara, eu tô radiante, entendeu? Eu sorrio e as minhas amigas, elas falam, cara, você tá, tipo assim, com uma cara, sabe? Diferente, assim, sabe? Eu acho que, realmente, eu não consigo escolher uma palavra pra isso. Faz o que o seu coração tá falando pra você fazer, entendeu? E só vai, sabe? Eu era uma menina de 17 anos, quando eu... 16, né? Na verdade, quando eu comecei a focar mais no vestibular. Enfim, eu não sabia muita coisa, sabe? E isso faz parte do processo, entendeu? Então eu só ia falar, vai, cara, vai, vai. E não desiste, sabe? Porque vai dar certo. Quando você não desiste, as coisas dão certo. E é isso, sabe? Só continuando. Aí tentando, se esforçando ao máximo, que uma hora você vai colher os frutos, sabe? Então, só vai. Eu quero agradecer, primeiramente, a Deus, assim, sabe? Porque, realmente, eu acho que tudo aconteceu na hora certa, sabe? Eu conheci o foco na hora certa. Ele colocou as pessoas, tipo, na minha vida na hora certa. Então, em primeiro lugar, sabe? Agradecer a ele. Agradecer a minha família. Cara, comprou o meu sonho, sabe? Eles compraram financeiramente. Eles compraram com apoio, sabe? Emocional, com conversas, sabe? E as minhas amigas. O meu namorado também, sabe? Que me apoiou, assim. Que ele me viu chorando. Sorrindo, enfim. São muitas pessoas pra agradecer, sabe? Que fizeram parte a um sonho muito grande. E você envolve muita gente nesse sonho, sabe? E que bom, porque sonhar com outras pessoas, cara, é muito melhor. É muito mais gostoso, sabe? Quando você conquista isso, meu Deus, é melhor ainda. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado.